Bom, existe uma fórmula para a galera que já toca, para quem não sabe ainda, está isso aqui também já no PDF, que a fórmula para deixar qualquer escala menor ou maior é só seguir esse esqueminha aqui. O primeiro grau, se eu quero montar uma escala de Sol, por exemplo, eu tenho aqui Sol maior, o Sol. O segundo grau tem que ter um tom. Sol, quem vem depois do Sol, vem lá. Então, eu tenho lá aqui. Aí, todo segundo grau aqui é menor. Lembrando que só é maior o primeiro, o quarto e o quinto. Os demais são menores, tá? Então, eu já coloco menor aqui e menor aqui. Vou pegar outra cor diferente. Então, eu tenho aqui Sol, tá? Na escala maior. Segundo grau, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, menor. Terceiro grau, Sol, Lá, Si, menor. Terceiro, para o quarto, está falando que tem que ter meio tom. Si para Dó, já tem meio tom, ó. E ele é maior. Depois, a gente tem o Ré. E depois, a gente tem o Mi, que é um tom. E o Mi é menor, que é o sexto grau. E depois, a gente tem o Fá, Mi para Fá, um tom. Aqui tem meio. Por isso que a gente usa o sustenido. E sempre é meio diminuto. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.